Olá, olá, olá! Seja bem-vindos a mais uma aula da nossa playlist de análise técnica. E agora eu vou falar com vocês sobre tempo gráfico. Então eu te falei que se você quiser ver como foi o mês passado de movimentação em um ativo, você consegue. Te falei da semana passada, do dia anterior, de hoje, desse minuto. E tudo isso você consegue por meio de uma plataforma de negociação. Na verdade, tem outros caminhos, mas a plataforma hoje em dia é o mais utilizado e tem diversas vantagens. E eu e o Kim gravamos uma playlist exclusiva de plataformas de negociação, te ensinando o que é, como contratar, como utilizar as plataformas. Inclusive, se você ainda não assistiu, não perca tempo, assista a mais uma playlist que é super válida para você aprender dessa ferramenta que é sensacional. Então falando um pouquinho de tempo gráfico. Tempo gráfico, ele é muito pessoal de cada um. Não existe aqui um certo ou um errado. O que importa é você entender o porquê de cada tempo gráfico. Dei um nó na sua cabeça. Imagina que eu sou uma investidora de longo prazo. Então eu quero comprar Petrobras para vender daqui cinco anos, por exemplo. Faz sentido eu olhar como ela se comportou nos últimos cinco minutos? Nenhum, né? Eu quero vender daqui cinco anos, não daqui cinco minutos. Então é ideal que eu escolha um tempo gráfico maior, ou seja, como ela se comportou nos últimos anos ou até nos últimos meses. E tudo isso a gente consegue simplesmente colocando um A de anual. Ou seja, eu consigo ver cada ano da Petrobras. Petrobras. Então aqui eu tenho 2007, 2008, 2009 e assim por diante. E aí a gente consegue ver cada barrinha dessa representa um ano de negociação. Ah, mas um ano é muito, né? Vamos ver o último mês? Vamos! Então a gente coloca um M de mensal e a gente consegue ver como foi a movimentação de Petrobras nesses últimos meses e assim por diante. Então quando você pensa em um investimento de longo prazo, é importante você focar em tempos gráficos mais longos, como anual, mensal. E diria que por aí, tá? Não iria nem para um tempo gráfico mais curto, porque não faz sentido já que você quer ficar posicionado por anos. Agora, se você quer fazer operações, por exemplo, de Swing Trade. São operações um pouco mais rápidas, né? Então você compra hoje para vender semana que vem, o mês que vem. Aí a gente consegue adequar um pouco o tempo gráfico. Eu não preciso saber como ela se comportou no ano passado se eu quero vender a semana que vem. Eu quero saber como ela se comportou nas últimas semanas para ver se tem uma probabilidade dela subir ou cair nas próximas semanas. E aí a gente utiliza, por exemplo, o gráfico semanal, onde cada candle desses significa uma semana. Então, na semana passada a gente consegue ver que a Petrobras, ela se comportou positivamente, né? Então ela subiu na semana passada. Nós temos um candle verdinho. Ela acabou de fazer uma correção e continuou o movimento de alta. Então, para operações de curto prazo, médio prazo, um gráfico semanal até um gráfico diário. Então, para você ver como foram os últimos dias de negociação da Petrobras, faz um pouco mais de sentido. Então, cada barrazinha dessa, cada kindlezinho desse, significa um dia de negociação. Agora, se você quer fazer operações de day trade, que são aquelas operações mais rápidas, não faz sentido olhar o gráfico diário? Faz! Mas para você entender o contexto, a tendência principal do papel. Não para você tomar a decisão de comprar ou de vender nos próximos minutos. E aí a gente tem os gráficos que a gente chama de intraday. Ou seja, 60 minutos, 30 minutos, 15 minutos, 5 minutos, 1 minuto. Tem até gráfico de segundos. Não aconselhe, mas existem também os gráficos de segundos. E para isso, você só precisa definir qual é o seu perfil. Eu vou te dar um exemplo. Quando eu comecei a operar day trade, eu ouvi assim, para day trade, você tem que operar no 1 minuto. Porque o 1 minuto é onde dá certo. Foi eu operar 1 minuto. Mas eu comecei lá no swing trade, né? Então eu gosto de tendência. Se eu gosto de tendência, eu pegava uma perna boa no 1 minuto. Começava uma correção, eu saía da operação. Aí quando eu ia olhar um tempo gráfico maior, eu falava, nossa, exemplo aqui, tá? Ganhei 10 reais, era para eu ter ganhado 50 nessa mesma operação. Por que que isso está acontecendo? E me deixava ansiosa. Não me fez bem operar 1 minuto? Por quê? Qualquer correção, eu já via como reversão, eu já ficava ansiosa e encerrava a operação. Aí eu fui aumentando. Foi para 3 minutos. Até que eu cheguei no 5. E o 5 encaixou para mim. Ele tem o stop um pouco mais longo, mas eu consegui carregar a operação do jeito que eu gostava. do jeito que para o meu perfil operacional fazia mais sentido. E aí eu me achei nos 5 minutos. Mas só os 5 minutos você usa? Não. Eu também optei por ter um reforço de tempos gráficos maiores, como 15 minutos e os 60 minutos. Porque muitas vezes, vamos olhar aqui na tela, a gente tá olhando para os 5 minutos e a gente tá vendo só esse movimento de alta. A gente não tá vendo, por exemplo, que tem algum ponto importante que vocês vão aprender mais para frente. De suporte ou de resistência no meio do caminho. E que olhando os 15 e os 60 ao mesmo tempo, eles me dão essa visão maior do movimento. Então, eu opero pelos 5 minutos, porém, eu tenho 15 minutos e os 60 minutos como base também para o meu operacional. Mas isso porque eu gosto de operações mais longas. Se você gosta de operações mais curtinhas, com um perfil mais scalper, por exemplo, talvez seja interessante você usar um ou dois minutos. O que eu quero dizer aqui? Que cada candle representa o tempo gráfico que você escolher. Que não existe um tempo certo. Não existe o único que dá certo. Todos dão certo. Análise técnica funciona em qualquer tempo gráfico. O que tem que funcionar é o seu perfil operacional com o tempo gráfico que você escolher. Teste, estude, entenda os porquês e use o tempo gráfico que vai de acordo com o seu perfil operacional. Então, não existe o certo e o errado e sim aquele que funciona para você. E é isso, galerinha. Esse é o vídeo sobre tempo gráfico. Se você gostou, deixa seu like e eu te vejo no próximo vídeo.